Tem dias Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não ver jeito Agora senta pra me ouvir Batalha E dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chego até a dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Aqui tem alguém que esteve do teu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez Era as mãos de Deus Era as mãos de Deus Segurando em suas mãos pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era as mãos de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do teu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez Era as mãos de Deus Era as mãos de Deus Segurando em suas mãos pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era as mãos de Deus e vai ser sempre assim Era as mãos de Deus e vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Lembra quando estava por um fio pra desistir? Lembra quando estava por um fio pra desistir? Mesmo assim você tentou mais uma vez Era as mãos de Deus Era as mãos de Deus Era as mãos de Deus segurando em suas mãos pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era as mãos de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era as mãos de Deus e vai ser sempre assim Era as mãos de Deus e vai ser sempre assim O que é isso?